Hoje a sessão plenária teve seu início atrasado por conta da reunião dos parlamentares com o reitor da Unemate, a Universidade do Estado de Mato Grosso. Já durante a sessão, durante os trabalhos da sessão, os parlamentares apreciaram a LOA 2021, o projeto de lei orçamentária anual do governo de Mato Grosso para o ano que vem. O projeto foi aprovado em primeira votação com apenas um voto contrário, do deputado Faisal. Ao todo, foram 306 emendas apresentadas à LOA, das quais 260 foram acatadas. A estimativa é de um orçamento da ordem de R$ 22 bilhões para Mato Grosso no ano que vem. Outro assunto que voltou a ser debatido em plenário durante a sessão foi o PLC 36 de 2020, projeto de lei complementar de autoria do deputado Lúdio Cabral, que trata da aposentadoria dos servidores públicos de Mato Grosso. Isso porque o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, teria classificado a aprovação dessa medida aqui pela Casa de Leis como uma presepada. O deputado falou sobre o assunto. O PLC 36 foi aprovado por unanimidade. Por mais que eu fosse capaz de articular, de convencimento, O governador precisa entender que todos os deputados entenderam a necessidade de fazer justiça com os aposentados e pensionistas. E se o governador não respeita a oposição, ele precisa respeitar a sua bancada, ele precisa respeitar os deputados que o apoiam, que assumem o ônus de aprovar medidas impopulares. E agora, quando fazem justiça a uma parcela da população, são tratados dessa forma pelo governador. O governador tem que ter um comportamento de estadista. Ele não pode trabalhar com essa mentalidade de patrão e achar, acreditar que os deputados que o apoiam aqui são seus funcionários. Obrigado.